Ele escolheu a morte por mim Ele escolheu os cravos Cristo tomou sobre si minha dor Levou o meu pecado O que darei eu por me amar assim? O que darei eu por ti? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós E esse amor tão grande nos trouxe paz Das trevas me tirou Me fez o adorador Sua morte trouxe vida Celebrarei e cantarei louvores ao nosso Rei Amo o Senhor, meu Salvador Liberto hoje sou Ele escolheu a morte por mim Ele escolheu a morte por mim Ele escolheu os cravos Cristo tomou sobre si minha dor Levou o meu pecado O que darei eu por me amar assim? O que darei eu por ti? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós E esse amor tão grande E esse amor tão grande nos trouxe paz E esse amor tão grande nos trouxe paz Das trevas me tirou Me fez o adorador Sua morte trouxe vida Celebrarei Celebrarei e cantarei louvores ao nosso Rei Amo o Senhor, meu Salvador Liberto hoje sou O verbo se fez carne e habitou no meio de nós O verbo se fez carne e habitou no meio de nós E esse amor tão grande nos trouxe paz E esse amor tão grande me trouxe paz Paz O verbo se fez carne e habitou no meio de nós Obrigado.